O presidente Lula segue o protocolo médico e cumpre a agenda no Palácio do Alvorado até que tenha se recuperado totalmente da cirurgia para aliviar as dores no quadril, o que pode levar até três semanas. São sessões diárias de fisioterapia e exercícios de mobilidade para recuperar o movimento total do quadril direito. Mas tudo isso não impediu que o presidente Lula comemorasse o aniversário da Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã. A repórter Graziele Bezerra dá detalhes ao vivo, lá direto da residência oficial Palácio do Alvorado. Boa noite, Graziele. Conta pra gente como foi o dia do presidente e a recuperação. Boa noite pra você também, Ana. Boa noite pro Roberto e boa noite pra você ligado aqui no canal GOV. Olha, nós conversamos hoje com alguns assessores do presidente Lula e eles garantiram que o presidente está bem disposto, se alimenta normalmente e também evoluindo muito bem na fisioterapia. E nós chegamos aqui alguns dias a comentar que a movimentação aqui no Palácio do Alvorado está bem tranquila e de fato está. A gente não vê aquela movimentação de reuniões, ministros chegando pra reuniões, mas hoje a gente viu muitos turistas aqui pela tarde, viu? Não se importaram nem com a temperatura alta aqui, muito quente, por volta de 30 graus aqui em frente ao Palácio do Alvorado e vieram aqui conhecer essa área externa do Palácio, talvez aí na expectativa de ver nem que fosse de longe o presidente da República, mas a orientação é que ele fique mesmo recluso. E mesmo longe aí de compromissos oficiais, né? O presidente, ele se aproveita e usa as redes sociais pra poder se manifestar. E hoje não foi diferente. Ele usou as redes sociais pra comemorar o aniversário de 35 anos da Constituição Federal. Lula, inclusive, era deputado na época da promulgação, ele atuou na Assembleia Nacional Constituinte e escreveu nessa publicação que a Constituição foi promulgada em clima de reconstrução democrática. Bom, pra marcar essa data, né, o Congresso Nacional preparou uma sessão solene e quem participou pra representar o presidente Lula foi o vice-presidente Geraldo Alckmin. E em seu discurso, Alckmin também destacou o papel da Constituição, disse que a Constituição de 1988, abre aspas, é a maior obra legislativa já realizada em benefício da nação, fecha aspas. E Alckmin também foi um constituinte, né, ele publicou nas redes sociais, inclusive, uma foto de uma Constituição com texto original e ali na capa da Constituição havia muitas assinaturas de constituintes, né, parlamentares que participaram daquele momento. E o vice-presidente também lembrou que os debates em torno da Constituição, eles eram muito acalorados, mas havia ali, entre os constituintes, uma regra de ouro, que era o respeito pela democracia. E você acompanha agora um pouquinho mais, um detalhe ali, um pouquinho mais da história da Constituição Federal na reportagem da Kelly Oliveira. Era 5 de outubro de 1988, quando o deputado federal e presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, anunciou a nova Constituição brasileira. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social, do Brasil. A atual Constituição é a sétima desde a independência do Brasil. A primeira, de 1824, foi imposta pelo imperador Dom Pedro I. Nessa época, os direitos políticos eram restritos a homens brancos e proprietários. No Brasil República, veio a segunda Constituição e as cartas magnas seguintes vão garantindo cada vez mais direitos. Então, vem o Estado Novo, quando são instituídos a pena de morte, o fim da liberdade de imprensa e da independência dos poderes, por exemplo. A democracia volta no texto de 1946, mas logo se perde com a ditadura militar. Só em 1988, chegamos à Constituição cidadã. Esse adjetivo cidadã foi dado justamente por Ulisses Guimarães. Ele é identificado como um dos maiores combatentes do regime militar e aquele que mais lutou pela volta da democracia. Pela primeira vez na história do país, seja na Constituição do Império, nas Constituições da República, a população, de fato, participou por meio da sociedade civil organizada. E, além dos direitos, criou mecanismos para impedir novos golpes de Estado. Que não é a primeira vez que o país passa por um período de redemocratização. Tivemos um muito simbólico, é de 45 a 64, ou seja, o fim do Estado Novo, o começo do regime militar, nós tivemos 20 anos de democracia. E qual o problema daquela Constituição? Justamente porque ela não criou os mecanismos para a solução dos conflitos institucionais. Os conflitos existiam, mas não havia solução a não ser a crise institucional que chegou em 1964. Para o presidente do Supremo Tribunal Federal, órgão considerado guardião da Constituição, a Carta Magna teve um papel essencial na consolidação das instituições brasileiras. Nós tivemos, nesses 35 anos, o maior período de estabilidade institucional da vida brasileira, que venceu momentos de sobressaltos nos últimos tempos que em outros países levaram a consequências mais graves, como aconteceu na Hungria, como aconteceu na Turquia, como aconteceu na Polônia, como aconteceu na Venezuela, como aconteceu na Nicarágua, não aconteceu no Brasil. Então, a resiliência das instituições brasileiras foi posta à prova e prevaleceu. Mas é preciso continuar avançando. Sempre é possível a gente aumentar mais, ampliar e aumentar a velocidade de concretização de todos os direitos, principalmente os direitos sociais. sociais, né?